Lançamento agora a ser efetuado, estamos com 35 a 10, o intervalo 0-0, lançamento longo, balanário de Vio, gola! Benfica! Go! Benfica! Alguém se esqueceu na zona central da área do Porto e é um desvio ao cruzamento de Max e agora ao fundo da baliza de Fabiano Eduardo. É o lançamento louco, linha lateral, a bola a sobrevoar a área do futebol Clube do Porto, alguém não vejo bem se é Jardel que dá um toque ou uma assistência, o que é certo é que ali na zona da pequena área, e mais junto, mais próximo do posto esquerdo de Fabiano, aparece Lima, tentou chegar-lhe com a cabeça, mas como não conseguiu dobrar-se, acabou por lhe acertar com o peito e atirou a bola para o lado esquerdo de Fabiano, bola na rede, um zero ganhou bem fica no Dragão. Como canta a canção, não foi meu pé do Laranjo Lima, foi de cabeça que o brasileiro marcou no estádio do Dragão. Foi Danca, foi Danca, foi sim senhora, foi o quarto gol de Lima, exato, foi o quarto gol de Lima no campeonato, provavelmente, não sei de todos de cor, mas deve ter sido o primeiro Danca. Danca vamos convir com 37 minutos no estádio do Dragão, com patardos entre os adeptos do Benfica, com o marcador o sinal lá, Porto, 0, Benfica, 1, marcou Lima, desculpa. O sinal à direita do ataque do Benfica pode largar para Lima, prefere meter na zona central a bola para Gaitan, lá vem o Estratéga, lá vem o Artista, Gaitan uma finta a duas dá para Baiano, o Talisca pode rematar a baliza, não tem espaço a tirar a bola, a tabela no homem, vai ser gol, vai ser, já foi, marca o Benfica, já lavou a Lima, e o Benfica, é o 2-0 para o Benfica, Fabiano largou, e o Lima marcou, e o Benfica aumentou, já, lá, mora, Benfica! é do Benfica, Lima, Lima, aproveitou a sacudidela de Fabiano Teófilo! Quem não Talisca tem Lima, aí está, aproveitar da melhor maneira, grande, jogador do Benfica, rapidíssimo, a baralhar as contas, à defesa do futebol, como do Porto, basta olhar para a equipa do Porto, como está nesta altura, desalentado, a todos olharem uns para os outros, o que é que está a acontecer, parece dizer a equipa portista. Bis de Lima, aproveitar da melhor maneira, não consegue a defesa completa, surpreendido com o primeiro remato, Fabiano, e Lima estava lá, na hora certa, momento exato, empurra e bise, e coloca o Benfica a ganhar do género. E Lopetegui vai já mexer na equipa, já chamou Quintero, está ali na linha atrás para entrar. E o brasileiro que não marcava, o brasileiro que era tão criticado, estava guardado para o clássico aqui no Dragão, mexe o marcador outra vez, já na segunda parte, estamos com 11, quase 12 minutos na segunda parte, e o placar indica... Futebol, Clube do Porto! Zero! Semar, Lisboa e Benfica! Dois, o bise, é do Lima! E só para completar, referir que o Lima estava em posição legal na altura do remato totalístico, porque ainda houve ali um esboço de protesto.